Desperta meu Brasil Mandeira É só alegria Sorria, cavalo Sorria Canta aí do Melodia Que honra Desperta meu Brasil Com todo respeito Canta Mangueira Escola do meu coração E de vocês também Segura Maríba Caramba Mangueira canta esperança Vamos em frente Que o país tem solução Vejo o futuro No olhar de uma criança E o muçul De cada filho Nesse chão O brasileiro é guerreiro E não se cansa Dias melhores Desperta meu Brasil Desperta meu Brasil Quem disse que eu não te descobriu Na verdade mentiu Para nos dominar Nas páginas Só sei O livro O livro que expõe a realidade E tu Indizia a liberdade Daí de toda a nossa identidade Sim Sim O livro que combateu e vazou O senhor Dependeu lá no chão De forma De hipocrisia As morrarias Quem é bom e o que? O negro começou, na batida do tempo, mas não desse eu roubou, chega de chorar, o cinto e chega aqui, o decreto é a liberdade, o chico da batida, a nossa manifestação, essa tal independência. A nobreza articulou, o passado a esquecer, acabou a monarquia, veio outro pra mandar, mais um golpe do poder, patente alta, imposição, foi um regime alimentando a opressão, mas nós tivemos heróis de fato, gente de fibra, o anonimato, usando o tango, com os milhões, inspiração pra outras gerações, eu sinto orgulho na alma, sabendo que a história é assim, trago no sangue, chegou a morte, tem que respeitar meu burin, A beira, a beira, a beira, a esperança, vamos em frente, o país ficou seu, pelo futuro, no olhar de uma criança, A comunicação, o brasileiro é cada filho no chão, o brasileiro é cada filho no chão, Desperta, 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 desperta meu Brasil, Desde nada, eternamente, não dá pra ficar, Eu disse que o Cabral te descobriu, a verdade mentiu, pra nos dominar, Nas páginas, ausentes, Desperguntei, do livro que escolhe a realidade, O livro aqui já era milenar, Aí de toda a nossa identidade, Cui amém, combateu o invasor, No trono, depende a sua nação, Descubri, igual a seia, E todos os filhos, As morrarias, ele é bom, O negro cresceu, Na batida do seu morro, Mas também se relontou, Cheira de chorar, O simples seu jadeiro, Negador e liberdade, Chico! Chico, o teu batido, E a nossa majestade, O negro cresceu, Na batida do seu morro, Mas também se relontou, Cheira de chorar, O simples seu jadeiro, Negador e liberdade, Chico, o teu batido, E a nossa majestade, Essa é a minha independência, Sim! A doida da sua, O passado é cresceu, Acalhou o navio, Vem o outro trabalhar, Faz de volta o poder, Patense a unha, Imposição, Pois hoje, Alimenta e a alocação, A doce que vai, 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 O seu jadeiro, O que é isso que vai, Palmeira! Inspiração da ondaria, Com todo respeito, Eu sinto a minha alma, Eu vou chamar a comunidade, eu vou chamar a comunidade Vambora, 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 vambora Bandeira, tanta esperança Onde o presidente do país tem solução Vem com o mundo olhar para a criança E no suor de cada filho dentro de chão O brasileiro é guerreiro e não se cansa Vem com o mundo olhar para a criança Onde o presidente do país tem solução Vem com o mundo olhar para a criança E no suor de cada filho dentro de chão O brasileiro é guerreiro e não se cansa Vem com o mundo olhar para a criança Vem com o mundo olhar para a criança Desperta meu Brasil Caramba! Pesado eternamente, não dá pra ficar Quem disse que Cabral se descobriu Na verdade mentiu pra nos dominar Cario, cario, cario Nas famílias ausentes Do livro que escolhe a realidade Respeita! O Isa que já era milenar A índia em toda a nossa identidade O Rio de Janeiro combateu o invasor O saldo é que a terra do céu E por magia, e por de filha A corraia do Brasil O negro rezou A batida no tambor Mas também se lembrou Cheira de chorar Se fechou de abelos Reganou a liberdade Chico da Matilde A nossa majestade O negro rezou A batida no tambor Mas também se renovou Cheira de chorar Com 5GVD Reganou a liberdade Chico da Matilde A nossa majestade Essa é a minha independência A nome de Deus a chupou O passado é de seu A da mão na tira Vem o outro amante Vamos ao povo do poder A gente a abençoar 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 É o povo, é o povo, é o povo. É o povo, é o povo, é o povo. É o povo, é o povo, é o povo. É o povo, é o povo. É o povo, é o povo. É o povo, é o povo.